Balança de precisão, crack, maconha, cocaína, dinheiro fracionado. Todo esse material estava com essa dupla, que acabaram sendo presos em flagrantes por policiais militares das ondas ostensivas, com apoio de motocicletas Ocam. Os militares realizavam patrulhamento na rua Manuel Miranda, no bairro Planalto, Zona Oeste, aqui de Natal, quando se depararam com os dois, fazendo a comercialização do entorpecente. A partir daí, o flagrante aconteceu. Eles acabaram recebendo voz de prisão e foram conduzidos aqui, para a central de flagrantes, onde foram apresentados para a autoridade policial e vai responder pelo crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico. O brilhante trabalho das ondas ostensivas, com apoio de motocicletas Ocam, na tarde dessa segunda-feira, conseguiram tirar essa dupla de circulação que estava comercializando drogas no Planalto. A Ocam, combatendo a criminalidade.